Você sabia que esse ano nós votamos para cinco candidatos? Deputado Federal, Deputado Estadual, Senador, Governador e Presidente? Então, essa aqui é a ONU Eletrônica. Bora aprender como é que vota? Deputado Federal. Quatro dígitos. Conferiu foto, conferiu partido, deu tudo certo. Confirma. Deputado Estadual. Cinco dígitos. Deu tudo certo, conferiu seu voto. Confirma. Senador. Apertou errado, é outro candidato, corrige e confirma o voto. Ok, deu tudo certo, confirma. Governador. Dois dígitos, foto e partido, tudo ok. Confirma. Presidente, cuidado para não votar no governador no lugar do presidente. Votou, conferiu o voto. Confirmou.